Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Fala aí Drivers! Eu sou o Maico aqui do canal Drivers. Se você é um driver maníaco, já deixa o seu like rasgado aí embaixo. Se você é um novato no canal, já metralha o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais vídeos. Então pegue a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Então Drivers, hoje nós vamos falar aí sobre uma atualização dos batimóveis. Então vai ser um review rápido só para atualizar a coleção dos batimóveis. E se você é fã do batimóveis, não perca os 4 vídeos iniciais aí que falamos de todos os veículos de batimóveis que já saíram aí pela Hot News e outras marcas, tá ok? Então vamos conferir mais de perto agora. O Batman precisa voltar. Então Drivers, eu estou aqui com Armored Batman, essa série especial aí que saiu de miniaturas diferenciadas, uma série especial da época do Batman vs Superman do início do ano aí de 2016, né? Então essa série era composta por 4 miniaturas. Uma do Superman, vinha também aí do Robin e a última aí do Pinguim, né? Essas miniaturas saíram com um preço bem caro, bem salgado aí nos padrões do Brasil, né? Ela saía em torno de R$34,90. Porque eu sou rica! Por várias vezes eu fiquei ensaiando e adquiri, mas o preço acabou me desestimulando, né? E eu só adquiri agora, no final do ano, porque o preço estava muito bom. E foi uma dica que eu segui aí do meu amigo Edu, né? Wagner e Edu. Lá do canal Edu. E é muito legal porque é um pai que tem um filho que coleciona e faz toda essa interatividade que o hobby acaba proporcionando, né? Então é pai e filho colecionam juntos e mantém aquela relação bem mais próxima. Então visitem lá o canal dele. E foi uma sugestão que ele me deu, né? De R$34,90. Acabei encontrando por R$9,90, né? Então se você aí está afim, acabou deixando essa miniatura de lado. Sugiro aí procurar aí pelas lojas de varejo, né? Nesse caso eu adquiri essa daqui pelas lojas americanas. Por R$9,90, né? Então a miniatura simples, pelo preço que ela valia R$34,00 não compensava, mas por R$9,90 está valendo muito a pena. É um veículo victício pela Hot Wheels. Como você é burro. Na verdade ele não existe, não estava no filme, mas foi inspirado aí pela armadura do Batman. E eu adquiri porque é a primeira miniatura fora dos tanques que estávamos acostumados a ver. Do Batman é a primeira que faz aí essa alusão a off-road, né? Com suspensão elevada, né? Ela é bem grande, é um monstro. Dá para perceber que é um carro blindado. Nessa cor aí de metal meio oxidado, né? Então ficou bem legal a ideia. Os vidros parecendo aí a máscara do Batman no filme. Então ficou bem legal, bem interessante para quem gosta de colecionar aí a linha do Batman, né? Ela vem com capricho, que são as lanternas pintadas e o vidro aí lembrando a máscara do Batman, né? A base é de plástico, pneus aí novos, mas também de plástico. O chassi, como eu não abri, não dá para saber se é metal ou também plástico, né? Por falta de espaço eu vou deixar essa fechada também. E eu até brinquei lá com o Edu, chamando ele de fanfarrão por não ter aberto a miniatura. Mas eu também vou deixar essa fechada, mas por questão de espaço, tá ok? Se esse vídeo aí atingir uma quantidade razoável de visualizações, eu posso abrir também e fazer o unboxing dela sem problema. Mas aí vai depender de vocês. O driver está aí, mais uma atualização, mais um batimóvel aí na coleção, né? A linha retrô parece que saiu também, a nave do filme do Superman versus o Batman, né? Mas como ficou lá fora e questões de preço também, então eu não cheguei a adquiri-las ainda, que ela está saindo bem caro, né? Mas está aí, quem gosta aí do Batman, dos veículos do Batman, mais um que acabou saindo aí. Agora com promoção a R$ 9,90, então está bem fácil, bem tranquilo adquirir elas, tá ok? Então comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham aí desse novo veículo aí do Batman, fictício da Hot Wheels, mas ficou muito legal ou não gostou, né? Então, favoritem, curtam, compartilhem o canal, a gente se vê até a próxima!